O amai serbico, o amai serbico, vim na tarzola, Sem um dono, Ibrahima, Rungola. O amai serbico, vim na tarzola, Sem um cansa, em liberiça. O amai serbico, vim na tarzola, Sem um cansa, em liberiça. O amai serbico, vim na tarzola, Sem um cansa, em liberiça. O amai serbico, vim na tarzola, Sem um cansa, em liberiça. O amai serbico, vim na tarzola, Sem um cansa, em liberiça. Sem um cansa, em liberiça. O amai serbico, vim na tarzola, Sem um cansa, em liberiça. Obrigado.